Pô, infelizmente eu caí em suporte, mano. O que que a gente testa? Aqui é cena, senão eu tô maluco. Vai, bobo! Vai, bobo! Flash aqui nem precisava dele flashar, mano. Mas ficou ruim pra ele, hein, mano? Mas aí ele pegou o FB, né? Mano, acho que se eu e a Serafina for folgado no Word dá certo, velho. Nossa, eu vou tomar muito dano aqui, merda. Olha lá. Muito dano. Provável de eu morrer aqui, tá? 100%. Entra na frente. Ué, galera, eu tô trolando, mano. Vixe, galera, mas ficou feio pra mim, hein, mano? Ficou ruim, hein, velho? Fumaça. Caramba, ele tem... Qual que é o condado da Sessão dele, mano? O cara tá atacando literalmente toda hora. Morri, bota fé. Ah, que que é isso, galera? Ô, que que é isso? Mas que que tá acontecendo, mano? Explica aí, Vieno, pros meninos, mano. Ô, que carniza. Que boneco horroroso, velho. Esse físico é sub da live, se eu não me engano, hein, mano? Vamos lá matar ele, então. Vai, bobo. Vai falando da cena. Vai falando. Achando que nós vai ficar sendo inútil. Vai puxar mid com o meu brother. Girl. Preciso roubar uma barricadinha, hein, pai? Você deixa? De cria? Só uma, só. Duas é muita folgadice. Nível 6. A Ashe tá nível 4. Essas coisas ninguém comenta, né, mano? Mano do céu. Que do... Ô, dar o roaming é roubado, não é, galera? Olha o tanto que dar o roaming é roubado, velho. A Ashe tá nível 4, sendo que ela me matou duas vezes. Eu tô nível 6, velho. Nível 6, velho. Ainda vou pegar uma kill ali, ó. A nível vai ter ovo, né, mano? Vai, só que o foda que vai ser... Ó, o fio tá sem útil. Fiz aquela hora, eu tô eu. Ai, a nível não tinha ovo. Se o cara matar, tá bom. Boa, garoto. Ganhei duas assistências ainda, de graça. Morreu. Bom flash. Tô só beitando ele, tô só beitando ele. Tá morto, Doug. Dá um jeito de matar os dois. Dá um jeito de matar os dois, velho. Só fico feliz se os dois morrerem. Tá sem clínice, né, paizão? Ok, ok. A Nivea, nós ajudou ela no mid. Ela veio ajudar nós agora. Se o Karts estiver aqui, vai dar merda. Mas se não tiver, nós dive. Pouco a gente entende. Pouco a gente entende. Caramba, tem um Fizz ali. Vamos de desafio valendo 40 subs. Manda braba, paizão. É um desafio que tá em conta, né? Não é possível. Não vem pedir pra tirar mortal, não. Pelo amor de... Morre. Ai, fui de Drake, Josh. Ó, ele que foi, pô. Ih, tá na Disney, Doug. Ai, vamos embora do Karts. Eu fiz a... Meu Deus! Ah, o Fizz jogou malzão, velho. Matou dois ainda, cara. O Fizz jogou malzão, velho. Teve que flashar ainda. Ponte pro outro lado. Mais de Drake e Josh, né, paizão? Toma. Você me dive. Hum, foi de arrasta pra cima, Serafine. O Karts também foi de arrasta. Bora, 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 bora. Uh! Ah, vamos embora do Karts. Que ridículo, velho. Cadê o seu, Anívia, pra cancelar a ult dele naquela hora? Seu time é fraco? É nada ali. Nós tava sem player. Faltou o Anívia tá com nós. Mas foi quase, hein, mano? Ih! Quase. Valeu, Brucinho. Obrigado pelos três meses de sub com a gente. Viu, meu lindão? Titia agradece, viu? Tu! A cabecinha. Pera aí. Tô aqui. Tô fazendo corpo. Fazendo corpo. Ai! 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 Ó, o cartão vai de arrasta, hein? O cartão vai de arrasta. Ó, estunei os dois, ó. Estunei os dois. Ai! 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 Ui! Ah! Fala dele, hein, mano? Caralho, se falar que essa ceninha não tá online, mano. Imagina se eu tivesse mais item. Caralho, aulinhas, hein? Aulinhas. Metemos o Johnny ali. Nem parece que começou o jogo 0-3, mano. Eu comecei a partida 0-3 em dois minutos, né, mano? Ai, eu dei o roaming. Tô nível na frente da Ashe. Que doideira, né, velho? Oh, Deus. Eu não sei. Hum, Redentor. Ficou ruim pra você, hein, mano? Dá essa alminha aí. Tá morto já, velho. Poxa, mano, mas... Da onde que sai essa fiora, hein, mano? Jogo estranho, mano. O cara splitando top, mó gostoso. Viego passeando. Tinha um fiz bote. E deu ruim, mano. Ah, tá. Vai dar boa agora. Ah, tá. Ah, tá. Tá sem ult, hein, mano? Sem ult e fiora. Sem ult, sem ult, sem ult. Pode dar, dog. Nossa, eu falei que o cara tava sem ult. Aí eu acho que eu matei o Ioro por causa disso. Ou ele ia dar over mesmo. Nossa, quase que deu muito bom, velho. Volta aí, galera. Senão vocês vai de Drake e Josh, mano. Boa, jogou bem o... A Félix. Ou esse menino aqui. Nossa, errou feio, hein, a Félix. Você tinha a chance de salvar a luta, mano. Constelações falam demais. Yeah. É isso, velho. Tô sendo folgadinho. Cuidado que vai de uma fiora aqui, putaça, galera. Hum, botei a Seraphine pra ir de Drake e Josh. Saber sair é roubado, né, mano? Ó, canhão. Last item. O que vocês fariam, galera? O que esse boneco precisa? Gume pra fechar um daninho. O foda é que eu não... Ah, eu vou ter o Cris. Cutelo? Cutelo é legal também, hein, mano? Rapaziada, passando rapidinho aqui. Só pra avisar que finalmente lançamos a coleção Rosas do Kenzie. Produtos aí a partir de R$49,90. Em parceria com a loja. Lançamos nossos produtos da Rosinha, do Puro Suco. Tem regata, moletom, camisetas. Fique à vontade pra acessar. Vamos tá deixando o link aí na descrição. E lance a brabinha aí imediatamente. Receba. Hum, tomou de arrasta pra cima, hein, dog? Hum, tomou de arrasta pra cima. Joguei, hein, mano? Incomodei muito essa luta, velho. Incomodei muito, 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 muito. Mano, vou fazer GA, velho. Vou fazer GA, mano. É isso. Tá suave. Uh. Saki... Saki... Tá te chutado, né, Cardis? Caia aqui, caia aqui, caia aqui, caia. Hum, salvei ele certinho, velho. Lambo! Peraí, vai dar uma... Haha, mentiu louco, velho. Chegando, 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 chegando. Chegando, chegando. Pegou, 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 pegou. Abraça aqui, só vai abraçando, só vai... Ih, Cartão, volta aqui pra você ver. Fui de arrasta pra cima, mano. Ali. Tomei arrasta. Ali não tem como, não. Fui de comes e bebes. Que mais? Fala em outros termos aí. Fui de Drake e Josh, comes e bebes. Fui de amado batista. Baitosa. Virou camisa de saudade, coé. Fui de Bradesco. Fui de Bradesco, não, mano. Faz isso, não. O Fui de Bradesco ganhou, galera. Ganhou, ganhou, ganhou. Fui de Bradesco, para, 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 para. Mano, legal. Jogamos de cena. Interessante. Deu pra jogar normal. Não testei nenhum item nela, nada demais aqui, né. Mas, bem jogado, velho. Recuperamos bem, hein. Pra quem trollou no World Game, mano. Recuperamos bem zaço, mano. Bem zaço. Que partida. 25k de dano. Dei mais dano que meu AD Carry. Dei mais dano que meu Midi Lander. Dei mais dano que o AD Carry deles, que estava cheio de kill. Que delícia. Dei mais dano que meu AD Carry. Dei mais dano. Dei mais dano que meu AD Carry. Eu penso por mas... Dei mais dano.